Criança com dificuldade de evacuação, ou seja, com constipação intestinal e uso de supositórios frequentes. Primeiro vamos definir o que seria essa constipação intestinal em criança. Então, um número de evacuação por semana menos do que 3 vezes, isso se aplica somente às crianças mais velhas. As crianças ali que já estão em alimentação, não se aplica às crianças em amamentação exclusiva menores de 6 meses. São as crianças maiores. Então, tem menos de 3 evacuações por semana. E ou, ou seja, tem que ter isso, mas pode ter outras coisas como as fezes ressecadas, porque qualquer dificuldade de evacuação também vai se encaixar em uma constipação intestinal. Como é que seria essa dificuldade de evacuação? As fezes que são secas. A seca é aquele cocô, os dejetos que nem sequer melam a fralda, melam o bumbum da criança. Eles saem tão secos que é difícil até de você apertar, como se fosse bolinhas mesmo. Como a gente cita, são as fezes capriformes, que saem no formato de fezes de cabra. Pequenas bolinhas, ou até umas bolinhas um pouco maiores, mas sempre muito ressecadas e duras. Então, a consistência dessas fezes é assim. E na hora de evacuar, a criança faz muita força. Muito provavelmente, com as fezes ressecadas dessas, você vai ter uma criança que faz muita força. E pode ter até alguns episódios de sangramento nessa saída de fezes secas. Vai machucar ali o reto avião final anal. E tem muito frequentemente a queixa de alguns episódios de rajas de sangue ou até pequeno sangramento junto com a evacuação. Isso seria uma criança constipada, certo? Eu já falei em outros vídeos aqui sobre o tema. Mais uma. O que eu quero citar aqui é o uso excessivo de supositório nessas crianças. Como eu citei em outros vídeos, a imensa maioria das vezes, a causa dessa constipação está na alimentação. A gente tem que corrigir imediato a alimentação dessa criança. Então, aumentar a ingestão de fibras, diminuir a ingestão de carboidratos, principalmente carboidratos simples, de liberação rápida, as massas, as gulosímias em geral, massas que equivalem pão também. E aumentar a ingesta hídrica. Essa criança tem que beber água ao longo do dia, ter a garrafinha dela, que ela vai fazer a ingestão de água ao longo do dia, controlada. Você sabe quando a criança está bebendo, você vai estimular o máximo possível na ingestão hídrica. Se não melhora com medidas dietéticas, com a mudança da alimentação, aí a gente vai ter que se preocupar, a gente vai ter que fazer alguma investigação e afastar se existe alguma doença provocando isso. É claro que isso normalmente é uma criança que já vem sempre, desde sempre, com uma constipação intestinal, nunca foi investigada, nunca foi consultada. Porque sim, há causas, há outras doenças que causam constipação intestinal. Mas a primeira conduta imediata é essa mudança na dieta. Lembrar que não é uma dieta restrita. A criança não tem dieta, a criança tem que ser educada nutricionalmente, comer adequadamente. Mas o fato é que muitas famílias ficam utilizando supositórios. E tem um perigo nisso. A via retal, o final do reto ali, a ampola, que é uma dilatação ali do intestino, no final, antes de sair as fezes no reto, é uma região enervada, onde o contato das fezes, quando as fezes do intestino descem para essa ampola retal, que é essa parte dilatada final do reto, ao tocar ali as fezes e distender um pouquinho aquela região, provoca o reflexo de defecação. Então, a criança vai defecar instintivamente, porque é um reflexo neurológico, ela vai defecar quando as fezes chegam ali no final. O que acontece quando você fica usando o supositório, é que você introduz o supositório, o contrário, do reto, para cima, e o supositório e a diluição daquele produto do supositório, na ampola retal, provoca essa defecação. E aí, então, a criança começa a defecar apenas com a presença do supositório. E a gente vai ensinando... E aí, então...